E as piores coisas é as desgraças dos passageiros, que pica ali o pau em você, tudo falso e descarado. No início, quando eu comecei a rodar Uber, eu pensei que quem era errado era taxista, mas não. Errados são os passageiros, descarados são os passageiros. Eu pensei que taxista que era descarado, homem, mas não é não. Taxista não dá ousadia a esse bando de filho da puta, porque pense em nenhum bicho falso, desgraçado, é passageiro. Não vale nada, é uma classe que não vale nada, é passageiro. Entra dentro do carro, lhe dá bom dia, na maior falsidade, brinca, dá risada com você. Às vezes você tá sem uma moeda, tá sem um troco, deixa pra lá até dois reais, um real. Quando dá as costas, ele ainda pica-lhe o pau em você, meu irmão, bota uma estrela e ainda fala mal. Se brincar, ainda fala que a viagem foi ruim, que você pegou o trajeto errado e que o carro tava sujo e não sei o que. Rapaz, eu tô cheio de ódio com isso aqui, parceiro. A Uber só dá valor a cliente dele, só essas desgraças de passageiro. E o resto que se foda, como nós aí, pai. A Uber tá crescendo em cima da gente, eu quero que Uber tome a não culpa, parceiro, de verdade mesmo.